Hello my people! Hoje nós vamos falar sobre moda. Gente, uma coisa que tá voltando muito a ficar em alta é o All Star. Então como é o Garmin Show meu, então hoje eu vim ajudar vocês a montar looks, né? A se inspirar, a montar looks usando o All Star. Existem vários modelos de All Star, mas o que eu vou mostrar hoje pra vocês é o Boots, né? É o Boots, né? Que tem um caninho ali um pouco mais alto. Então hoje eu vou ajudar vocês a se inspirar e montar looks usando todas as peças que você tem no seu guarda-roupa para aderir a essa moda super fashionista que voltou com tudo. Então, antes da gente ir para os looks, se inscreva no canal, ative o sininho. Gente, lembrando que é uma peça muito versátil que combina com everything, tá? Com tudo. A única coisa que você precisa ter um pouco de cautela em usar esse tipo de all-star é quando você vai usar com calça jeans. Geralmente, você tem que usar com uma calça jeans, que seja muito justa, principalmente nessa parte aqui da canela, tá bom? Ou então, seja uma calça um pouco mais curta. Então, vamos aos looks. Tchau. 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 Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Que eu tenha ajudado vocês a conseguir se inspirar e usar peças de uma maneira mais fashionista, tá? Peças que você tem no guarda-roupa, que é o mais importante. Então é isso, gente. Beijos e até mais. Tchau.